Feche abriu antecipando as promoções pra você presentear o seu papai e é claro, vestir a família toda também. Vamos às ofertas? Tem essa calça de sarja, olha o caimento dessa calça pra você presentear o seu papai. Sabe quanto? Preço especial R$ 59,99. E uma polo manga longa, quentinha, com estampa, com detalhe aqui, bem bacana, né? Sabe quanto, Sapolo? R$ 39,99. E agora, pra nós mulheres, uma blusa com detalhe em gripe, um tecido transparente lindo. Preço incrível R$ 34,99. E uma calça flare em malha, com detalhe rendado, linda, perfeita. R$ 44,99. Pra finalizar, mais um look pra você que tá essa jaqueta. Vai com tudo, né? Uma jaqueta linda, em corino, apenas R$ 59,99. Gostou? Venha correndo pra Teixe abriu aqui no centro de Rio Preto, na General Glicério, esquina com a Pedro Amaral. Uma loja ampla pra você antecipar a compra do Dia dos Pais e vestir a família toda. Teixe abriu, variedade de preços baixos pra toda a família, vem!